Homeostácea Embaixada do Derong NioDigital Art Bienal em São Paulo Exposição no Centro Cultural São Paulo Artistas hábil minerais Eu sou a Marinagem, eu sou artista E eu estou aqui na Homeostácea com uma série chamada Google Trips E eu estou com três trabalhos Os trabalhos partem de uma impressão lenticular Que são duas paisagens feitas por processos digitais E elas são fabricadas na China em grande quantidade Às vezes são usadas para decoração E essa impressão lenticular você tem Dependendo do ângulo de visão você vê uma paisagem Dependendo você vê outra paisagem E essas paisagens elas não existem Não é uma fotografia de um local, é uma colagem digital Com um prédio de Dubai, uma praia de um outro lugar Um skyline genérico E aí eu fotografo frontalmente essa impressão lenticular Então eu tenho na fotografia uma mescla desses dois lugares Que não existem E aí eu coloco isso no Google E jogo para o Google fazer uma busca E vou no Google Image Ele vai me dar várias imagens relacionadas a essa imagem Eu pego a primeira pintura e imprimo ela numa tela de pintura Então eu reproduzo essa pintura de fato Com algumas características similares da pintura Porque quando você vê você pode achar que ele está de fato pintado E aí eu vou no Google Shopping e eu pego e compro o primeiro produto Que o Google Shopping me ofereceu associado a essas paisagens E depois eu vou no Google Maps E pego e aí ele me dá um local na verdade associado a essa imagem inicial Essas duas paisagens Então na verdade eu faço uma viagem assim De dois lugares que não existem de fato no mundo real E chego num ponto de partida que é um lugar no mapa Que teoricamente ele existe